Fala, galerinha! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Valor Matemático. Continuaremos hoje falando sobre múltiplos e divisores, uma série que eu estou fazendo aí, tá? Sobre essa temática. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre a decomposição de um número em fatores primos. Você sabia que a gente pode pegar qualquer número composto e escrever ele na forma de produto, ou seja, de multiplicação entre números primos, tá joia? Por exemplo, eu tenho aí o 60. Como é que eu posso escrever esse 60 aí? 60, eu posso escrever como 2 vezes 30. 2 vezes 30 é igual a 60. Opa, o 2 é primo, beleza. Agora o 30 é um número composto. Eu posso escrever o 30 como? Eu posso escrever o 30 assim, ó. O 30 é a mesma coisa que 2 vezes 15. 2 vezes 15 é 30. E esse 2 aqui, ó, eu repeti, tá joia? O 15 continua sendo um número composto. Como é que eu posso escrever esse 15 aí? Esse 15 eu posso escrever assim, ó. Vou repetir o 2. Vou repetir o outro 2. O 15 eu posso escrever como 3 vezes 5. 3 vezes 5 é igual a 15. Opa, o 3 e o 5 agora eles são números primos. Então eu escrevi o 60 como o produto de números primos. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Eu multiplicando esses 4 números aqui, eu tenho como resultado o 60, que é um número composto, tá? Então eu escrevi ele em produtos aí de números primos, tá joia? E ainda temos uma particularidade aqui, ó. Que esse 2 vezes 2, tá? Pode notar que são números iguais. Eu posso escrever como o produto de 2 elevado ao quadrado. Vezes 3 vezes 5. Então a gente vai ver muito essa nomenclatura aqui, tá? Essa forma de escrever um número composto no seguia aqui da aula e nas próximas aulas também, tá bom? Vamos embora. Tem um jeito prático, tá? De a gente encontrar esses números primos que multiplicados dão um número composto. Como é isso, Pedro? Aprende aí, ó. Uma forma prática, tá? Você escreve um número, do lado dele você coloca uma barrinha, ó. Certo? Agora você vai pegar os números primos, certo? Pega os números primos aí e tenta dividir por esse número, tá? Vamos lá. Vamos relembrar aí quais são os números primos. Vou escrever alguns aqui, ó. 2, 3, 5, 7. Eu tenho o 11 e assim por diante. Tá joia? Então você pega o primeiro número primo. Quem é quem? 2. Pergunta, ó. 60 dá pra dividir por 2 sim ou não? Sim. Aí tu vem aqui, ó. Escreve o 2 e divide. 60 dividido por 2 é igual a quanto? É igual a 30. Aí tu coloca o 30 aqui embaixo, ó. Certo? Continua. Você vai continuar com o 2 aí até o fim da vida. Até não dá mais pra dividir, tá? Dá pra dividir o 30 por 2? Dá. Dá quanto? Dá 15. Certo? 15 dá pra dividir por 2 ainda? Nega a tom. Não dá. Pega o próximo número primo que é quem? 3. Dá pra dividir 15 por 3? Dá. Aí tu escreve aí, ó. 3. Quanto é 15 dividido por 3? Dá 5. Dá pra dividir 5 por 3? Não. Pega o próximo número primo que é quem? 5. Dá pra dividir agora por 5, né? 5 dividido por 5 é 1. Quando chegou o 1 aqui, ó, acabou a questão. Tá joia? Aí tu faz assim, ó. Passa um tracinho aqui, ó. E o produto de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 é igual a 60. Ou seja, eu fiz a decomposição do 60, que é um número composto em produto de números primos. E aí você faz a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior. Eu tenho dois números 2 aí, né? Então eu escrevo aqui, ó. 2 elevado ao quadrado vezes 3 vezes 5. Pedro, se aparecesse três números 2 aqui, eu ia fazer 2 elevado à terceira. Isso. Certo? Beleza? Vamos embora. Bora praticar aí. Eu quero fazer a decomposição agora do 420. 420 é o número composto. E eu quero fazer a sua decomposição. Certo? E aí? Qual o primeiro número primo? É o 2. Dá pra dividir 420 por 2? Dá sim. Então vem aqui, ó. Por 2 dá quanto? Dá 210. Dá pra dividir 210 ainda por 2? Dá 5. O resultado dá quanto? Dá 105. Dá pra dividir 105 por 2? Não. Dá pra dividir 105 por 3? Lembra que eu fiz uma aula aqui sobre critério de divisibilidade? Basta você somar aqui, ó. 1 mais 5 dá 6. 6 dá pra dividir por 3. Então esse número também dá. Certo? Também dá pra dividir por 3. E aí você divide. Quanto é 105 dividido por 3? Dá igual a 35. Certo? 35 dá pra dividir por 3? Não. Porque 3 mais 5 é 8. E 8 não dá pra dividir por 3. Tá bom? Dá por 5. Porque termina com 0 e 5, né? 35 dividido por 5 é igual a 7. E opa! 7 é primo. Então dá por 7 aqui, ó. Que dá quanto? Que dá 1. Certo? E aí você faz o tracinho aqui, ó. E escreve essa expressão. De que forma? Tem quantos números 2 aí? 2. Então é 2 elevado ao quadrado. vezes 3, vezes 5, vezes 7. Show de bola! Belezinha! Espero que todo mundo tenha aprendido aí. Vamos embora praticar. Eu tenho aí mais dois números pra gente fazer a decomposição em fatores primos. Peguei aí o 360, tá? Pega o 360, faz o tracinho aqui, ó. E aí você começa a efetuar as divisões. Qual o primeiro número primo? O 2. Dá pra dividir 360 por 2? Dá 5. Dá quanto? 180. Dá pra dividir 180 por 2 ainda? Uhum. Dá quanto? Dá 90. Que cara engraçado. Dá pra dividir 90 por 2 ainda? Dá também. Dá quanto? 40 e 5. Certo? Dá pra dividir 45 por 2? Não. Porque a soma entre eles é igual a 9. 4 mais 5 é 9. Então dá. Dá quanto? Dá 15. Eu não tô na frente não, né? 15 dá por 3 ainda, ó. Que dá 5. Que 5 é primo. Dá por 5. Dá quanto? Dá 1. Certo? Então como é que eu escrevo esse número aqui? Eu tenho quantos números 2? 3. Então é 2 elevado à terceira. vezes... Eu tenho quantos números 3 aí? 2. Então é 3 elevado ao quadrado. Vezes 5. Tá joia? Show de bola? Vou deixar esse exemplinho aqui pra você fazer. Tá bom? Faça a decomposição aí desse número. Tá? Que na próxima aula a gente vai evoluindo aí com o conteúdo. Tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje. Decomposição de um número composto em fatores primos. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Um cheiro no coração. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo. Tá bom? Se inscreva no meu canal. Compartilha pra galera aí. Pra gente disseminar o conhecimento pelo mundo. Tá bom? F.O.I. Fui! F.O.I.